Eu não sei por que surgiu essa conversa aí, não sei de onde, a origem de onde saiu, não sei, entendeu? A decisão que a gente toma na política não é uma coisa assim, por assodamento, não é de improviso, não. A gente pode decidir uma coisa na política, eu, o Gisleiro, nós na tarrafa. A gente pensa, a gente analisa, olha o que foi feito, olha o que está fazendo, o que é possível fazer. Assim, não é por esporte que a gente vota, não. A gente vota porque acredita e tem esperança que as coisas melhoram, que mudem, que organizem o município. O único interesse na tarrafa é esse, entendeu? E mais nada. Então, assim, eu até ouvi uns audaí, o povo falando que alguém disse, não sei quem, botou num grupo ou outro, pode botar no grupo que quiser, entendeu? Assim, está tão longe da eleição que qualquer mentira que botar dá tempo de desfazer. Mas de já, já fica, desde já, dito, você pode, todo mundo entender que daqui, para a eleição, nada mudará a nossa decisão. Assim, quem vota em mim e quem me escutar e quem me ouvir vai votar no aeronídeo, entendeu? E quem eu puder trazer para o aeronídeo será muito bem-vindo e vou trazer para o aeronídeo, porque nós vamos trabalhar para isso, para eleger o aeronídeo. É uma coisa que está decidida, é uma coisa que a gente acredita, entendeu? É uma esperança para nós e para o povo da tarrafa, entendeu? Eu, Gisleiro, nós, assim, o nosso interesse na política da tarrafa é a tarrafa, entendeu? É o povo de tarrafa, é a cidade, é a estrutura da tarrafa, é isso que nos interessa, entendeu? É isso que nos interessa. Quem a gente puder trazer, nós vamos trazer. Quem a gente não puder, continua lá. Não vai deixar de ser amigo, não vai deixar da gente gostar e tudo. Lá vai ser nosso adversário na política, isso é uma coisa que está definida, entendeu? Daqui até na eleição do aeronídeo, não precisa ninguém se preocupar com essa... Qualquer bota que surgir, você já pode ir cortando no nascedor, entendeu? No início, não existe a menor chance de a gente não votar nessa eleição que vem. Isso vai existir daqui até na eleição, entendeu? Eu só botei esse ódio aí, explicando para a gente botar um ponto final nessas coisas. Nessas conversas que surgiram, que vão surgir, para o povo entender que, assim, a gente quando resolve as coisas resolve, meu jeito é desse jeito. Nosso povo, eu quero que o nosso povo fique tranquilo, frio, só uma belezinha, porque nós vamos ganhar eleição e não adianta ele ser agoniado, porque a eleição é nossa e pronto. Morreu o assunto. É só caminhar, trabalhar e esperar o dia. É isso que nós vamos fazer e pronto. E deixa os um trabalhar os outros, eles façam o trabalho deles e vai fazer o nosso aqui. É isso que nós vamos fazer e pronto.